E aí, galera? Rodrigo Montoro aqui e eu estou aqui para convidar vocês para uma série que a gente está lançando para tentar mitigar um pouco o mal-entendimento sobre Share Responsibility Models e Cloud Providers. A gente fez uma pesquisa apresentada na Sector, no Cloud Summit, no Canadá, no mês de outubro, onde a gente, mais especificamente, olhou para a AWS e mapeamos alguns finds bem comuns e defaults que acontecem na AWS no momento que você vai para a nuvem. E existe um mal-entendimento que, na hora que você vai para a nuvem, você está mais seguro. Você pode estar mais seguro, você pode ser muito mais seguro, a nuvem te prove a oportunidade de ser muito mais seguro, mas se você vai no modo automático e não entende sobre isso, você pode estar adicionando uma superfície de ataque e vetores de ataques que talvez você desconheça e, se você desconhece, você não monitora. Então, a nossa ideia é justamente pegar essa pesquisa, onde eu não consegui aprofundar tudo que eu falei, eu falei de vários pontos, mas, logicamente, por questão de tempo eu não consegui aprofundar. Temos mapeado mais ou menos 10 capítulos que essa série vai ter, pelo menos para esse assunto e sobre esse serviço que a gente cobriu. E a nossa ideia é justamente pegar um assunto, explicar ele, criar vídeos de apoio, justamente para mostrar, para demonstrar por que se você usar sim, você vai ter problema e por que se você usar de outra maneira, você mitiga esse problema, né? Porque, muitas vezes, a gente tem que ter na cabeça que a gente precisa, né? A prevenção é sempre o melhor caminho, mas nem sempre a prevenção é uma possibilidade, né? Guard Rails, então você tenta mitigar os problemas, né? Criar alguma coisa que, se sair do caminho, você segura um pouco. E, logicamente, no pior dos mundos, você monitora, né? O monitoramento é sempre o passado, já aconteceu, mas, pelo menos, você sabe que alguma coisa errada está acontecendo e você tenta resolver o problema o mais rápido possível. Então, acompanha a gente. Vai ser uma série super legal, super detalhada, com vários insights. E, logicamente, a partir do momento que a gente começar a lançar, isso pode gerar mais insights e estender um pouco essa série, né? Eu falei que a nossa ideia são 10 capítulos, pode até mais, de repente. Mas a ideia é que a gente compartilhe bastante coisa de AWS e que seja uma série super legal. Acompanhe a Cláudia nas redes sociais, eu também. E espero que, em breve, a gente comece a fazer esses posts e vocês gostem. Valeu, galera. Abraço.